Agropecuária Duas Marias, Santo Cristo, Rio Grande do Sul O pai é um produtor de crão, o pai é um agricultor de... Minha, como se diz, pequena produtora de porco, horta e de tudo Fui e comprei umas 20 vacas e comecemos a tirar leite Cheguemos ali, temos hoje um plantel de cento e tantos bichos já É um orgulho, mas tem muito serviço atrás disso aí Manter, deixar tudo em ordem Fui investido bastante, que sobrou tudo Investido na propriedade Maquinária, terra, benfeitoria Quero no futuro entregar ao meu filho esse negócio Hoje eu estou com a oportunidade de 24 por vaca, dia E no futuro eu quero aumentar essa... Mas aí... Teve a garzinha Lá que antigamente eram crioula E hoje elas são mais puras Em cima da disiminação artificial, cuidado e tudo Cheguemos a esse ponto que elas estão hoje Eu quero no futuro melhorar ainda Porque a gente faz o semente ponta Sempre comprando os melhores touros Leite, força, pata, pé e tudo, corpo Usava brinco Brinco de quatro meses, cinco meses Entrou o T-Fly, a gente trocou e aprovou Estamos satisfeitos por enquanto Continuar assim Fazer o ano inteiro de novo, para o ano que vem de novo Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil Champion